O Sol foi originalmente transmitido na ABC e, mais tarde, na TWB. Agora conhecida como TCW ao longo da série, Sabrina frequentou a escola de bruxaria de Grendale. A série explorou muitos elementos sobrenaturais, incluindo feitiços, poções e criaturas mágicas. Sabrina tinha um livro de feitiços chamado O Grande Livro dos Fetiços. A série incluía frequentemente viagens no tempo e realidades alternativas além de sua tia Ilda. Caroline Réa também interpretou a tia de Sabrina, Sophia, em alguns episódios.